Olá! Na próxima quinta-feira acontece a primeira sessão ordinária do ano. Na ocasião, os vereadores vão definir os integrantes das comissões permanentes e os líderes de bancada. Até que exista acordo entre os parlamentares sobre os cargos que serão ocupados, não entram novos assuntos em pauta. A partir do dia 20 de fevereiro, quando encerra o recesso parlamentar, a Câmara volta a ter expediente normal. De segunda a quinta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. Da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Já nas sextas-feiras, o expediente é das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. As inscrições para os artistas locais exporem as suas obras aqui na Câmara seguem até o dia 1º de março. A Sala Eduardo Trevisan e o Espaço Novos Talentos recebem trabalhos autorais nas modalidades de pintura, desenho, escultura, cerâmica, objeto e fotografia. Confira o regulamento em nosso site. Até o dia 1º de março, a Câmara realiza a arrecadação de materiais escolares. As doações podem ser entregues na recepção da Casa Legislativa e serão destinadas a entidades filantrópicas. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto